Vamos falar um pouquinho então do signo de peixes, que é o signo no qual o sol está fazendo o seu trânsito nesse mês e é um signo muito especial do zodíaco, é o signo de peixes regido pelo elemento água, é um signo sonhador, um signo idealista, um signo que enxerga tudo a partir de uma perspectiva mais elevada, gosta sempre de elevar as coisas para o mais espiritual, para o mais abstrato, que é muito positivo e muito importante para o nosso mundo, às vezes tão materialista e tão pragmático. O pisciano veio para o mundo exatamente para trazer essa visão da espiritualidade, essa visão do alto, esses sonhos e onde a gente chega sem sonhos, por isso o signo de peixes é tão importante no zodíaco. 2018 foi um ano muito intenso e como o pisciano é sensível, talvez tenha ficado mais sensibilizado com as coisas que aconteceram à volta, as coisas relacionadas às questões coletivas, isso pode ter te influenciado muito e até te cansado. 2019 é um ano de mais realização, não é um momento de se isolar, não é um momento de ficar entristecido, é um momento mesmo de colocar os pés no chão, olhar para a realidade e realizar aquilo que você deseja. Então vamos falar um pouco sobre o trabalho para o pisciano nesse ano de 2019. Olha, o pisciano é extremamente sonhador, ele sonha com as coisas, ele planeja as coisas na sua mente, mas 2019 é um ano regido por Marte e Marte pede ações rápidas, certeiras, objetivas e pragmáticas. Então é importante para o pisciano também se adequar a essa energia coletiva e buscar no trabalho ser mais realista, ser mais pé no chão. E vamos falar um pouco de amor também. O pisciano, por ser muito sonhador e idealista, às vezes ele idealiza o outro e idealiza também os relacionamentos. Isso é da natureza desse signo solar, mas é importante também enxergar que o outro é igual a você, com defeitos, com qualidades, com possibilidades. Encarar uma relação de um ponto realista é a forma mais saudável de se exercer o amor. Então se você quer mesmo, nesse ano, manter o seu relacionamento ou iniciar um novo relacionamento, vai ser muito importante o fator realidade na sua expressão amorosa, na sua expressão sentimental e emocional. Legenda Adriana Zanotto